O governador Ronaldo Caiado anunciou que até o dia 27 de setembro, o IPASGUS será registrado na Agência Nacional de Saúde, a ANS, como plano de saúde e deixará de ser somente um serviço de assistência. O registro é uma exigência da ANS para que um plano possa operar no mercado brasileiro. Uma das vantagens com isso é que os beneficiários poderão voltar a incluir os pais e os agregados ao plano. O Goiás já está ali, já depositado e vai depositar nos próximos dias chegando a 500 milhões de reais. Isso mostra para todos os beneficiados do IPASGUS que agora não tem aquele risco amanhã ou de quem presta o serviço, de quem precisa do serviço de saúde, saber se vai ter ou não condição de ser atendido. Tem lá a garantia que será atendido e, além do mais, ainda tem um fundo de reserva para poder arcar de acordo com a exigência da ANS. Uma das exigências que a ANS faz é um depósito calção que tem que ficar na conta corrente do IPASGUS para fazer frente a qualquer necessidade que tenha em relação à rede credenciada ou aos beneficiários. Então, é uma garantia que a ANS exige justamente para ter essa independência e esse padrão de qualidade exigido do IPASGUS agora. O presidente do IPASGUS negou que deve haver aumento imediato para os usuários. Não há, no momento, nenhuma imposição por parte da agência reguladora para que nós possamos fazer aumento na contraprestação paga pelos beneficiários. Isso não está em estudo. É lógico que, a partir do momento em que nós estivermos totalmente integrados às regras da ANS, nós teremos que fazer, possivelmente, ajustes anuais. São ajustes de acordo com aquilo que é necessário para manter o plano em equilíbrio. O governador também anunciou a criação de 30 leitos pediátricos exclusivos para quem usa o IPASGUS, que serão implantados no Hospital Infantil de Campinas. Serão 10 UTIs pediátricas, 10 enfermarias e 10 apartamentos. Outras 30 acomodações já foram instaladas no Hospital e Maternidade Santa Bárbara em maio deste ano. Já tem 30 leitos exclusivos para atender gestantes do IPASGUS. Está lá os leitos já com o logotipo lá do IPASGUS. E também nós vamos fazer nos próximos dias o credenciamento do Hospital Infantil de Campinas, que nós teremos também os leitos reservados ali para podermos atender os casos de pediatria. O IPASGUS tem hoje 600 mil beneficiários. Outra novidade anunciada é a criação de uma rede de atendimento em Brasília, principalmente para quem depende do plano de saúde na região do entorno do Distrito Federal. Serão cerca de 150 prestadores de serviço, aproximadamente 350 pontos de atendimento em 16 cidades. Essa ampliação da rede do entorno foi prioritária justamente pela demanda de quase 30 mil beneficiários que não tinham atendimento e pela possibilidade de termos a adesão desses servidores que estão sem plano de saúde também.